Ei, escuta o recado de Deus pra você hoje, meu filho. Hoje eu quero lhe dar uma promessa. Por favor, guarde isso no seu coração. Para cada tristeza que você passar nessa vida, eu lhe prometo duas alegrias. Quando a vida se parecer um emaranhado de problemas, dúvidas e perdas, saiba que eu tenho uma resposta. Se você escolher viver e até mesmo sofrer ao meu lado, eu lhe prometo restituição. Não se preocupe em saber como ou quando eu vou fazer isso. Só confie que eu vou fazer. É que muitas dessas alegrias não caberiam em uma vida tão pequena como a que você vive aqui na Terra. Vai ser preciso a eternidade pra você experimentá-las. Lembre-se, cada lágrima que cai é uma frase a mais escrita nos livros dos céus. E pra cada tristeza, eu prometo duas alegrias. Tenha um ótimo dia!